O Eliton rouba a cena, o terror do YouTube. Vai começar o show da referência! O maior crocodilo do mundo. Chegou, chegou, chegou. Ele inova mais uma vez. É a união da fera e do homem para fazer você dançar com a sua mais nova evolução. Que o torna o maior e mais forte de todos. Uma criatura com uma versão jamais vista. Que desafia todas as expectativas. Todas as expectativas. O Bicho Bom. A maior tecnologia de todos os tempos chegou. Com um poder sonoro impactante. E um designer inovador. E completamente à frente de todos. Atenção, caçadores. Bem-vindos a mais nova evolução animal. Ele chegou. Chegou. Ele chegou! Ele chegou. Tudão Crocodilo. O Bicho Bom. O maior crocodilo do mundo. Com a dentada. Com uma força incomparável. É Tudão. Sua evolução não se limitou apenas à aparência física. O novo Tudão Crocodilo. O Bicho Bom. Com o seu poder de adaptação. Ele é o Tudão do Pará. E traz um show eclético e diferenciado. Tocando de tudo pra você. Juntando o passado, futuro e o presente. O Tudão Crocodilo. Tudão Crocodilo. Aqui. O Bicho Bom que chegou pra vocês, caçador. A dupla que é a referência impressão do Pará. Chegamos. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Chegaram pra comandar. Chegaram pra comandar. O Bicho Bom. Que vai te pegar. E aí, quilômetro 9? O Bicho Bom chega pra você assim. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima. Vai começar o show referência do Pará. Chegou a hora, boninho. O Tudão chegou, é hora do show. O Tudão chegou, é hora do show. Alô, Bordidinho comanda a parada. Solta o animal pra dar-lhe a dentada. Pra dar-lhe a dentada. Pra dar-lhe a dentada. Toma! Vai começar! Bora DJ Gordo, badinho pressão. Bora DJ Gordo, badinho pressão. Solta essa batida, os caçadores que é pressão. Solta essa batida, os caçadores que é pressão. Depressão! 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 Vai começar! Depressão! 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 Vai começar! Põe a mãozinha pra cima e grita Toma! Ponto da peste pro Diego! Ponto da peste pro Diego! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima! Bote na palma, eu quero vir agora sim! O que pensa que eu sou? E não sou o que pensou! Libera! 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 São amores, amores que matam! Joga a mãozinha! E vai do quequinhado, quequinhado, quequinhado! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá! Vai dançando, vai dançando! E aí, galera do quilômetro 9? Tá bom! Vai, fogo! E doida! O Sede falou... É show profissional, meu irmão! A referência tá presente! Joga no batido, mãe! Eu meia-avante, eu sumi! Os olhos tá comendo! Geral soltando fogo e é pudido! 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 Geral soltando fogo e é pudido! 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 Olha o super Mario! Olha o Pac-Man! Faça o caqueado! Oh viagem, Canavara! Oh viagem, Canavara! Oh viagem, Canavara! Chama! Tem viagrinho em cena essa Marageria! O caqueado da Pantheira cor-de-rosa! Faz o caqueado da Pantheira cor-de-rosa! Quem tem amigo veado dá um grito Quem tem amiga sapatão faz barulho aí E quem não tem hora pra chegar em casa Joga a mãozinha, conta comigo 3, 2, 1 Explode Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, 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 toma caqueado Toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Quem fica parado vai levar o tanigado Quem fica parado vai levar o tanigado Quem fica parado vai levar o tanigado Gordidinho, tô tocando pra ninguém Fica parado, gordidinho Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco, capazeiro, caqueado Mostra que tu é doido, capazeiro, caqueado Vai dançando, vai Vai tremendo, vai Vai tremendo, vai Deixa ele pensar, deixa ele endoidar Deixa de fazer o caqueado sem parar Vai Deixa de fazer o caqueado sem parar E agora Ele é desguiado, não quer saber de nada Ele é desquiado Não quer saber de nada Esse cara é doido Esse cara é pouco Esse cara é doido Vai no batidão Toma, toma na pressão Toma, toma na pressão Bora, bota Já vai fogo Conga, 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 conga A pressão que você conhece tá no ar Tá doidão ou boladão? Tá doidão? Boladão Tá doidão, tá boladão, tá doidão Toma putaria que a galera é quem doida Toma putaria, três, dois, um, amor É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Ai, 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 ai Jaquezinha, o francês de Santo Isabel do Pará Tá todo mundo na fronteira aqui hoje Começou, começou, começou Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ah, batida Bora, bora Bota mais uma Bota a palma da palma do João e pina a pão do Felipe Bota a palma da palma do João e pina a pão do Felipe Teme a senha Bala, bota o menino Bala, bota o menino Olha como a tropa tá Olha como tá o espaço Olha como a tropa tá Meu verde vai te viciar Vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Não preciso de citar E do adão de um uísque No modo pítico brabo E do adão de um uísque No modo pítico brabo Seriga Os cabelos dela Vai pítico ir raivado Super raivado Aí GMATMT Esse é o DJ Paulinho Super raivado Tá tudo dominado, bonilho Super raivado Tá tudo dominado Tá tudo dominado Toma, toma, toma Serpense é de caqueado Tá tudo dominado Então bora Cadê o grito das virgens Cadê o grito das sinceras aí E a torcida do Pai Sandu Feliz da vida Quem é do Pai Sandu Joga a mãozinha pra cima Quem é do Rimbos Joga a mãozinha pra cima Meu amigo Fabrício Pinheiro Da Red Blue falou A fronteira é cor de mal E quem tá feliz Bota pra cima Assim ó Tá com o Taz de Bonilho 5 4 3 2 1 E o bom do rei Vocês vão do bom Joga pra cima Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga pra cima Toma na abrenção Toma na abrenção Batida Na batida Na batida Na batida Na batida Na batida Só pras mulheres solteiras E pros homens solteiros Aí ó Quem tá solteiro Bota a mãozinha Direita pra cima Joga esse anzol E vai puxando o carretel Joga esse anzol E vai puxando o carretel Joga, vai puxando Joga, joga, vai puxando Joga, vai puxando 5 4 3 2 1 Vai Mulherada canta Vai Tá bonito Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o moço do meu beijo novo pra nós Mais Que perde é quem traz Mais uma pra soltar a voz aí ó Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro O nosso amigo pequeno Arinaldo Eu fui Mas Ele também tá aqui curtindo o bicho bom Choc que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Bora dizer o Você foi meu primeiro erro Homem que comanda Eu tenho O barracão do dizer Você não quis me atender De rocha Eu só queria te E aí cede você a sua esposa Agora Se quiser voltar Como o mais um Pra sempre E onde a gente chegou Tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando o avogado E onde a gente chegou Tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando o avogado Todo o mundo É tirão até o fim dos tempos Todo o mundo falou Que o nosso amor Era o que? Era pra Júlio de Vans Que não era capaz Amigo Barbuda aqui picão Vem Viu meu amigo Maico Vem Agora seu Maico Vem Por nós todos eu dei Tudo o menos Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando o avogado É só eu e tu E onde a gente chegou Tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando o avogado Eu te amo até o fim dos tempos Só curtindo Batidão Batidão Vai, vai Pode, pode Se for magrinha eu me amarro No piquinho eu passo mal Naquele piquinho eu passo mal Naquele piquinho eu passo mal Se for magrinha eu me amarro No piquinho eu passo mal Naquele piquinho eu passo mal Naquele piquinho eu passo mal Se for magrinha eu me amarro No piquinho eu passo mal Naquele piquinho eu passo mal Naquele piquinho eu passo mal Se for magrinha eu me amarro Toma aqui, toma, toma, toma Tá com saudade de mim Eu sei de que me esquecer As mulheres tão cantando Mas sei se eu... Amigo Leno Brau, ai o Leno Brau A pura de só de ouro, né Leno? Esse é o bicho bom, Leno Brau Ele, o Leno do Ouro De rocha Te diga aí, ó Não pode jantar, tu, velho Igual o Júnior Galvereiro Eu estou aí Muito churrasco com açaí, moleque Oi, tá lá no House Mix A cara dele tá igual do Fofo A cara dele Tá com saudade de mim Anda chorando Sente só esse aqui, ó É crocozinho E o andarilho tá pra lá e pra cá Já já do croco, o andarilho do croco Deu três giros nessa festa, três Do tempo que o nosso amor era o seu foco E olha que esse espaço aqui é grande, né Que me amou Que me amou Que me amou Que me amou Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combina Não combina Nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei, pensei em querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero Tudo é um crocodilo Nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Paria de nós Música de letra Gordo e de impressão Eu quero te falar Vale amor Devemos arriscar Amigo Jackson dos Cortes Fã número um do Gordo de Itanária Vem ver de um grande aviso Que é o Vinho Que eu estou de um lado Ele, o Fabrício Pinheiro Outro Com o Pê do Fronteira Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Música de letra Isso aqui é firme, né? Batidão do Melos na íntegra Tudo é um crocodilo É gostoso de ouvir É já O Tiago Bala O Rei dos Espiritinhos O Sacolão do Econômico E agora? É difícil Mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Agora vai Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Agora Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido mais Com músicos a última vez Tremendo 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 Tô no rock Tome o grau E eu não tô nem vendo Gordidinho Tô tocando no passinho Tremendo Bala no corpo dela Bala no corpo dela Corta bala no corpo dela Bala no corpo dela Vai É tudo em família Porra É tudo em família Porra Pagulho do Porra E o meu Sabe essa música Lembra você E eu Os ordinários de Tomei Açú E eu A tropa do B7 Eu da favela Todo mundo aqui Crocodilo Oi Já faz um tempo Que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão Que não venceu Meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia Que eu me entreguei Eu faço de tudo Pra não me lembrar Amigo Loro do Sal Se te escuta O Del Cria do Boju Essa canção que me faz chorar Que fudeu Sabe essa música Lembra você Lembra você Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem... Tudo é um crocodilo Preciso ouvir Ouvir quem me queres Pra sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou E não foi dessa que acabou Cucundilo Todos falam de ti Cucundilo De boa Eu te perdi e te perdi Eu te perdi por teu corpo E eu te perdi por teu corpo Impérios e você Tudo a ver Você é a coroa mais famosa do Pará Segura aí, ó Música É o máximo de Deus É o máximo de mim Não sabe o que eu falo Não sabe o que eu falo Música Não existe nada Em nosso caminho Aqui nos dois corações Um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem Espera o nosso fracas Amigo Davi O Yuri da Cacchiado Mostra o Zaquinho Mas sem ti Não dá pra viver Não tem o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Fica aqui Lá vai fogo Me separei porra Estou solteiro agora Estou solteiro agora E aí Brasil Bota Miúzi diz no telão aí Agora meu patrão que de mal é Olha a marca do momento na cena aí Eita Miúzi diz É a Miúzi diz Nutella no Brasil Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Tô nessa porra de fazer o caqueado Gordidinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Tinho, tô tocando, eu não sei ficar parado É japa, só tu pra escutar por ele agora Esse é o DJ Paulinho É a Miúzi diz na cena Agora meu patrão Kid Maues Marca do momento no telão aí O bagulho tá doido Ai, ai O salseiro condensou, condensou, condensou Se bregar, os pit vão pegar Se bregar, os pit vão pegar Bora pit pegar, pega pit pegar Bora pit pegar, pega, pega As molecas já estão na vita Então fogo no Parque, então fogo no Parque, então fogo no Part所 Então fogo no Parque, pegou no Togo, pegou no Togo, pegou no Togo O Kini Gordo tô na área e o Rock tá mil graus O Kini Gordo tô na área e o Rock tá mil graus Se você ficar cansada, você desce para o topo Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Lá vai fogo, fogo, fogo A IG Neto MT, esse é o DJ Paulinho Vai começar, vai começar, vai começar, começar a cutaria Vai começar, vai começar, vai começar a cutaria Bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Sal, sal, sal e dali sal Hoje eu vou com minofinha Pelo piru, pelo piru, pelo piru, pelo piru, pelo piru, pelo piru, pelo piru Usa posição pra mim e eu entre com o fudete Gordo e Dinho Bração, arregaçando tudo Eu sou das bifes do rock Com seguidores vou estar Eu vou com as bifes do rock E seus seguidores vão se encontrar Bora lá Dudu A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Não consegui entender você Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Num lugar que eu vi você Eu vou sair com a equipe dinamite Curtir minha vida, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Curtir minha vida, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca, amor A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Rai Dudu Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto como ver um basta nesse meu rancor Porque eu vou te encontrar no trobo negro Hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila agitar Nessa peça eu tô curtindo meu amor Globo negro é esse som que é o show Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Abaipertuba eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o trobo negro nessa peça eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Abaipertuba eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o trobo negro nessa peça eu vou enlouquecer Você não teve pena de me ver A noite quando acordo olho pro lado e não te vejo O meu coração fica sufocado Se você não me ver, eu não te vejo Se você não me ver, eu não te vejo Se você não me ver